Uma coisa que vocês precisam entender que estão assistindo esse podcast é que o INSS é uma pirâmide financeira. Ou seja, você tem uma base muito pequena para uma galera que cada vez é maior, mais velha, envelhece cada vez mais tarde recebendo esse auxílio. Nós temos pais hoje que desejam ter um filho, dois filhos. No máximo, às vezes nem ter filho, ter um cachorro. Antes, a nossa geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, eram seis, sete, oito, nove irmãos. Então, cada vez mais tem uma população mais velha, uma população que veio, uma geração nova, que nem contribui para o INSS, porque tem muitas que trabalham de forma independente, de frila, com uma MEI, com alguma empresa, em particular, não contribuem. Eu mesmo não contribuo. Eu faço minha carteira previdenciária através dos meus investimentos. E fora também que outro fator que é determinante para essa bomba daqui a pouco estourar é a questão que a gente, a grande massa dos contribuintes pagam a aposentadoria de uma minoria privilegiada. Entendeu? Então, cara, essa conta não bate e uma hora pode estourar. A solução disso é não depender do INSS. Essa é a solução. Acho que é o maior risco da sua vida, em qualquer coisa que você faz, é depender de terceiros da sua segurança financeira futura. Porque aí você pode ficar na mão. Se você depende do seu marido, da sua esposa, se você depende de um chefe... Mas, por exemplo, se isso é um problema tão grave que a gente escuta, é tão comum que hoje é difícil a pessoa que não escutou já esse problema que está para estourar. Qual é o desafio que você enxerga das pessoas começarem a cuidar mais dessa parte financeira? O que você entende que tem com barreiras ainda? Então, aqui no Brasil a gente tem 4 milhões de pessoas que investem o seu dinheiro em Bolsa de Valores. Lá nos Estados Unidos é mais de 50%. Então, ali você já vê uma defasagem muito grande de educação financeira. Hoje, através da internet, a gente tem vários influenciadores muito bons que passam e tentam compartilhar esse conhecimento para estimular pessoas. Só que, como eu falei, algo novo demora até você conseguir virar a chave e começar. Porque você tem medo. Tudo que você tem medo, você vai devagar. Você posterga, você empurra com a barriga. Então, muita gente que me chama no direct falando Cara, quero aprender a investir. Às vezes eu mando um áudio para os meus seguidores. 10 minutos. Fala assim, toma aqui o link para você abrir conta. Você vai fazer isso, 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 isso. Às vezes eu deixo até no principal para ver se a pessoa me responde. Na aba da caixa de entrada do Instagram, no principal. Aí a pessoa, às vezes, depois de um mês, vem me perguntar de novo. Pô, como eu faço para investir? Tipo, acabei de clicar no link. Tipo, um mês depois. Aí eu falo, cara, o que deu nessa pessoa? Entendeu? Ela precisa entender a urgência. Então, hoje falta o brasileiro entender a urgência que tem para começar a investir hoje. Você investir hoje é muito mais importante do que você investir daqui a 10 anos. O valor do dinheiro hoje é muito maior do que daqui a 10 anos. Porque nós temos, na fórmula dos juros compostos, nós temos o M igual a C mais 1 e T. O T do tempo, o fator tempo, ele é exponencial. Ele é o único que tem o poder de escalar os seus ganhos de forma absurda. Então, você investir hoje é muito mais importante do que você investir amanhã. Mas eu acho que uma coisa que eu escutei muito na internet e que a gente precisa trazer isso, que eu acho que é de extrema importância, é as pessoas entenderem que elas não vão ficar ricas investindo. Eu acho que o que traz a riqueza, o que constrói a riqueza é o trabalho. Eu acho que a parte do investimento serve muito mais como um bônus, muito mais como uma otimização de algo que você já produz. Esse tipo de visão, qual é a percepção que você tem sobre isso que eu estou te trazendo aqui? O que vai te enriquecer é o trabalho e o que vai multiplicar o seu patrimônio. Então, eu estou correto em pensar assim. O que vai multiplicar o seu patrimônio são os investimentos. Porque todo mundo fala, Gabriel, 100 mil reais, eu compro três terrenos, faço três casas, alugo e ganho mais dinheiro. Você está empreendendo. Fala isso para um cara que tem que cuidar de uma multinacional. Ele tem tempo para fazer esse tipo de investimento? Não tem. Você vai ter uma hora que você tem que colocar o dinheiro que você ganha em algum lugar. E aí você precisa entender sobre investimentos. Realmente, se você falar para mim, pô, Gabriel, eu sou do mercado imobiliário. Muita gente fala, eu falo de forma clara, alugar é melhor do que comprar. De forma clara. Mas se você é do ramo imobiliário, se você sabe identificar a oportunidade, sabe comprar em leilão, se você é o cara que sabe vender, você vai ganhar dinheiro comprando e vendendo imóveis. Você pode passar a sua vida toda sem trabalhar, só comprando e vendendo imóveis. Mas vai ser a sua atividade principal. Existem várias rendas. Renda principal, que é o dinheiro que você ganha com a sua atividade, seu salário, na sua empresa. Você tem renda extra, que é os bicos que você faz, é vender salgadinho, vender doce, é trabalhar como afiliado, trabalhar no marketing digital, ter ali um Instagram para você captar mais clientes. Você consegue trabalhar renda extra através da internet também. Você tem a sua renda passiva, que é o seu dinheiro trabalhando por você, que esse é o nível de riqueza que as pessoas ainda não exploram, com tanta clareza, por falta de conhecimento e por medo também. Nós temos rendas automatizadas. Pô, eu deixo o link na minha bio, as pessoas entram e compram o meu infoproduto. Então, não estou fazendo o esforço da renda extra. É uma renda que está automática.